O amor está presente na vida de vocês há muito tempo. Que este amor perdure, porque a união pelo casamento permite que a gente possa multiplicar este amor de diversas formas. Mas o tempo vai mostrar para vocês que amar um ou outro é diferente de amar pai e mãe. Amém. 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 Trazemos a semente do amor dentro da nossa intimidade, para que um dia ela se torne uma planta e uma árvore, e que esta árvore dê frutos, e os frutos que esta árvore vai dar são as virtudes, são o amor. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.